Bairro de Dança de Salão Além de, enfim, atrapalhar Porque o casal fica ali parado Na pista, aí querendo Estudar o passo Não, dança o que sabe Se divirta Não é o momento Porque tem pessoas que ficam constrangidas Poxa, pode dar traumatizadas Já teve caso Teve uma aluna que veio e falou pra mim Nossa, eu me lembro até hoje Do dia que eu vim fazer aula Tinha um aluno bolsista, um aluno bolsista geralmente é aquele que sabe mais Que está ali pra ajudar Isso não quer dizer que sempre a chuva Ele pegou a aluna Estava chegando e começou A virar pra lá, girar pra cá E ela não sabia o que estava fazendo Nem todos Têm essa predisposição pra improvisar Tem um corpo solto assim Que gostem de transitar Para o desconhecido Porque gira pra lá, gira pra cá, daqui a pouco faz isso Faz cambrei, faz viradinha A mulher fica bem doida Tem umas que curtem Mas nem todas Tem umas que dançam bem Só porque fazem um monte de coisas que o homem que muda Então assim, é importante Ter essa sensibilidade De não forçar Não forçar Se a pessoa não sabe dançar Mais do que você esperava Dança aquilo que ela pode É até uma questão de respeito Respeitar o corpo do outro Respeitar aquela história que aquele corpo traz Não vai forçar Pode até machucar Quando não machuca fisicamente Machuca psicologicamente Porque, poxa Pela primeira vez Essa menina ficou Com um certo trauma Psicológico Porque ela disse Nossa, agora toda vez que eu vou dançar Eu tenho medo Tenho medo que alguém vai pegar E vai me virar do avesso Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E eu não sei o que eu estou fazendo Não sei Porque daí vem aquelas dúvidas Será que está certo? Será que está bonito? Será que era pra esse lugar mesmo Que eu tenho que ir? Tá? Gera um monte de dúvida A pessoa não sabe o que está fazendo Então assim Vai com calma Faz um movimento Fez uma vez Ela conseguiu fazer Beleza Fez uma Ela não deu conta Tenta mais uma No máximo outra Da maneira mais discreta possível Ela não deu conta de fazer Dá um sorriso Esquece o passo Esquece o passo Deixa pra outro dia Deixa pra sala de aula Pra estudar Convida ela pra fazer A aula com você Quem sabe Exatamente Chama ela pra dançar De repente Na sua casa Numa escola de dança Ou através Dance Marcos Que é o nosso Projeto de dança online Convida pra assistir Uma aula com você E praticar Mas agora Não para na pista de dança Pra querer ensinar Esse não é o lugar Porque o baile É pra se divertir É simplesmente pra curtir Não é pra ficar aprendendo E ficar queimando a cabeça Com coisas novas Às vezes É E eu falo Pros alunos Desde o início Comecem já A frequentar baile Mesmo que saibam Um passo só Antes eu não sabia nada Agora já sabe um passo Começa a frequentar Porque senão Fica acostumado Fica condicionado A Toda vez que vai dançar Querer estudar Ah não Vamos estudar o passo Vamos parar aqui Vamos fazer assim Vamos fazer assim Não A pista de baile gira Ou pelo menos É pra girar Hoje em dia Hoje em dia Nem sempre gira As coisas mudam E aí Então tá ali O movimento E vai ficar parado Estudando o passo Não Expondo a pessoa Que não sabe ali Pra todo mundo ver Não sabe o passo E eu sei Tirando onda De repente De professora Porque tem gente Que gosta de aparecer Então espero que não seja O seu caso Que você não precise Dessa afirmação Na pista de dança Ali mostrar Que você sabe Que o outro não sabe Então cuide A descrição É uma virtude Uma dessa né Mas se a mulher Perguntou Alguma coisa Pediu pra você ensinar De repente No cantinho Próximo da sua mesa Enfim conversar E tentar explicar De leve alguma coisa É válido Mas não que o negócio De ficar insistindo Pra que a pessoa Consiga fazer E forçando ela A fazer um determinado passo É isso aí Não é que Ah, proibir É pecado Ensinar algum passo Durante um bairro Não Só que tem que ter O famoso do bom senso E a descrição E a descrição Que é uma virtude Como nós falamos Então essa é a dica de hoje Deixa pra treinar o passo Em casa Treinar o passo Principalmente Nas escolas de dança Onde tem profissionais Capacitados Pra ajudar Onde rende mais O seu tempo Do que parar na pista Pra querer ensinar Então um grande abraço Se gostou do vídeo Gostou dessa dica Curte Compartilhe Comente E se inscreva Se as mulheres Já tiveram alguma experiência Nesse sentido Comente pra gente saber Exatamente Se a sua opinião Como você se sentiu É importante Pra ver se a gente está Coerente Com a nossa ideia É isso aí Um grande abraço E até o vídeo de amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau